Da pra ir, da pra ir de boa Cara, fazer, fazer Tipos, fazer viagem e encerrar a noite É perigoso demais, cara A pior coisa que tem Opa Vai bora Cheguei em alguns quilômetros aí, pra dar a gente tá chegando Faltando aí Ai, meu Deus do céu Droga Vou tirar esse bigode Não tá com o caminhão rebaixado não, cara Muito ruim É bonito, mas é ruim Não curto, cara Quebra tudo Mano, você tem que ver o caminhão rebaixo Tá com o caminhão pra baixo, velho Até louco Até nem como Tá com o caminhão rebaixado, velho Tá com o caminhão rebaixado, velho Cara, acho que esse cara vai mandar eu descarregar, cara Na moral, ainda bem com o bigode Bora subir aqui Ainda bem que não é bitrem, rodotrem, não tá lascado Ai Sabe como é que é, né, cara Sabe como é que é, né, agora Tem um lugar aqui de dormir, cara Aí, pessoal, eu vou Descarregar a ski Deixa eu dar uma Dormir aqui mesmo Vou parar ali Descarrega Já parece que é o caminhão mais afetivo Tem umas carretas aí, tá vendo E os caras estão dormindo fora Mas, bora esperar, né Vamos parar aqui, ó E amanhã já voltando, beleza Vou dar uma Espera aqui Aqui Vou dar mostrando um pouco do caminhão aí Daí fora pra vocês, beleza Aí, família, o caminhão É um bitcadre É um bitcadre 420 Isso aqui Isso mesmo É, ó, 25420 Forte Muito forte Anda bem Vai ter um caminhão Tá qualificado Tá Tá baixa Vou Se for pra eu continuar com ele Não sei não, pessoal Vou tirar esse bigode Porque Já quebrou um pouco dele Eu bati lá na frente do caminhão É Primeira noite E já tamo aí batendo, né, velho A carreta tá alta Sim Tá linda, linda, linda Por caramba Também fica Transporte A Norte Sul A Norte Sul Transporte A Norte Sul Transporte Beleza A Norte Transporte Show de bola, cara Show lindo Tem os velhos A zona na frente Eu vermelho aqui Tá alta A carreta Bem alta Tá baixo não, hein É só na de alumínio, né Mas tá bem Corificadinho, cara Tá muito linda Show de bola Parabéns pra empresa Tá muito show de bola Show de bola mesmo Curto bastante Então bora ir dormir, cara Porque amanhã não é cedo, né Aí nós Já volta aí Com o vídeo Beleza Bora aqui dormir E ficar sossegado Até amanhã, pessoal Bom dia, bom dia, família Começando aqui mais um vídeo Já acordemos aqui Né Já liguei a câmera Já amanheceu, cara Já são seis horas da manhã, hein Né E Bora já ajeitar as coisas Dar uma levantada aqui E dar uma preparada nesse caminhão, né Pô Fiquei Caramba Fica em pé aqui Senão Tá doido O caminhão é alto pra caramba Por isso que eu gosto desse caminhão É alto Eu tenho um metro e oitenta e sete Eu tenho dois, quer dizer Então Dá pra ficar de boa aqui Se você tá doido Bora ali Já dá uma Conferida Já E lá fora, né Enquanto isso eu vou deixar o Motor já, né Ligada Na máquina aqui Beleza Vou deixar ela tendo um ar aqui Daqui a pouco Tá olhando aqui certinho Tá olhando aqui certinho Se deu um ar aqui Vê E aí família Como é que tá o carrão Você tá doido Corujinha É de bola, hein Foi de bola Espera aí chamar a gente Pra não ficar fora já Né Vou pegar e voltar lá Pra Florianópolis Volta pra lá E pegar outro caminhão Se tiver carga aqui Já desce pra lá, né Ou desce vazio mesmo Volta pra lá e Já era, né Mas é isso Bora aí Descarreguei Z-log E vazar Cê tá doido Vou descarregar ali pessoal Daqui a pouco eu volto Daqui a pouco eu volto Beleza É isso aí Vou colocar aqui lá atrás Daqui a pouco eu volto É, família demorou um pouco lá Foi o que eu imaginava, né Vamos encher Deixa eu enfiar o tangue aqui Daqui a pouco eu volto Consegui que cê tá doido Nossa, tem que dar uma descansada Que eu tô por enquanto Deixa eu deixar o tangue Já era Já desce ali Vou levantar esse eixo também Um pouquinho Beleza Vai viajar Porque eu volto Pra Santa Catarina Fora, cara Lá pra Florianópolis É, Florianópolis Pra Santa Catarina Grande Santa Catarina Maravilhosa É Segurei as áreas Daqui a pouco Se dá um pulo Naquela praia lá também Cê tá doido, né Vou mostrar o caminho Mais Melhor aqui pra vocês Beleza Aí gurizada Lindo, né Lindo pra caramba Demais Tá show de bola, hein pessoal Tá show de bola Quando você vai Enchendo o tanque Ali Quando você vai Enchendo o tanque Fica por na parte Né Achei tá completo já Tá mostrando mais direito Pra vocês verem Vou deixar uma foto Aqui a pouco Cara, tá lindo Lindo Mas sei lá Se eu fico Esse eu fico Com o Mercedes Tem mais outros Comentão Um Volvo lá também Tem um Scania 113 Lindo também Rebaixado Aí ó Vai vendo Tá bonito Vai ter muito vídeo Por aí Vai ter muito vídeo Vai ter muito vídeo Muito vídeo Top mesmo Mas é isso família Bora botar pressão Que ele tem que chegar lá Em Santa Catarina Né Parece Que até é doido Mas é isso pessoal Vou terminando o vídeo Por aqui Tamo junto Valeu pessoal Espero que gostem É isso aí É isso aí Vai ter que entender Muito bem O porquê Ou sair daquele lugar Né É isso aí Velho Lá vai eu Saí de primeira A ... ... ... ... ... ... ... ... Transcrição e Legendas Pedro Negri